Eu queria registrar rapidamente mais uma informação, nós entrevistamos há duas semanas aqui o Elieze Marubo, que é procurador jurídico da Univaja, a informação que eu tenho hoje é que ele faz uma participação na Comissão de Direitos Humanos, na ONU, tratando sobre o que aconteceu no Vale do Javari, a atuação do Estado brasileiro e também hoje a Univaja faz uma coletiva, logo mais, para tratar sobre a retomada de trabalho, a condição da região, a falta de atendimento lá e atenção aos riscos que ainda correm os indígenas isolados e os outros indígenas que vivem naquela região e imagino que também as consequências da participação dele e os desdobramentos do que vai acontecer nesse debate internacional em relação ao que acontece naquele cantinho lá do Estado do Amazonas e que infelizmente não é pauta de atenção dos políticos do nosso Estado.